Eu já estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o Tássio Cruz dentro do Ponto de Vista. Muito bom dia, Tássio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta. Um dos assuntos que mais repercutiram de ontem para hoje, Tássio, não é para menos, é a confirmação de alguns nomes para compor a equipe de secretários do prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes. Há nomes confirmados, Tássio? Isso mesmo, Tiago. Silvio Mendes publicamente ainda não confirmou nenhum nome, porém a nossa equipe do Grupo Cidade Verde passou ontem a tarde toda apurando que essas pessoas que vamos colocar daqui a pouquinho como confirmadas receberam o convite de Silvio e aceitaram o convite. Por isso a gente coloca como confirmado e também vamos trazer nomes que são apontados como fortes prováveis para assumirem secretarias no secretariado que começa na gestão a partir do dia 1º de janeiro. A expectativa, Tiago, é que na próxima semana Silvio Mendes possa anunciar todo este secretariado. Porém, nós já temos quatro nomes confirmados pelos próprios indicados e por fontes ligadas a Silvio Mendes que assumirão as pastas a partir do próximo ano. Então, vamos a alguns nomes que já podemos confirmar. Na comunicação, temos então o jornalista Hélio Teixeira. Hélio, Tiago, muito ligado a Silvio Mendes. Acompanha ele há bastante tempo. Há bastante tempo, desde a eleição estadual. Hélio Teixeira acompanha Silvio Mendes. Mesmo Silvio Mendes derrotado em este intertício entre a eleição estadual e municipal, Hélio continuou o apoiando. Lembrando que ele tem experiência em outros veículos de comunicação, já atuou na área. Então, é um técnico da comunicação que vai atuar na Secretaria de Comunicação do prefeito Silvio Mendes. Outro nome confirmado, nós temos, Tiago, estamos acompanhando aí, é da advogada doutora Ívila Araújo. BGM, Procuradoria Geral do Município. Exatamente, Procuradoria Geral do Município. Doutora Ívila foi advogada de Silvio Mendes nesta última eleição e também na eleição passada e possui ampla experiência na área do direito eleitoral e vai atuar na Procuradoria Geral do Município. Outro nome confirmado que nós temos, podemos mostrar, nosso futuro secretário de Educação, Ismael Silva, vereador mais votado do Progressistas e ocupará, então, a pasta de educação. Mais um técnico, Ismael é professor universitário e agora a Secretaria da Mulher, também confirmado, mais um nome confirmado, a Rosa Neide Lopes. Ela é assistente social e possui também, é técnica da área de assistência social. Aí, Tiago, uma indicação que não é da área da política, mas uma indicação muito ligada, muito fortemente ligada à bancada e aos movimentos evangélicos. Então, quatro nomes confirmados de quatro pastas importantes, quatro técnicos, Tiago, que mostram essa forte ligação, esse forte controle que Silvio Mendes terá deste secretariado, todos os quatro muito associados a ele, muito ligados a ele, então pastas importantes. Agora, me falaram também de Edgar Carneiro Filho. Exatamente, Tiago. Secretaria de Finanças. Isso, secretário de Finanças, outra pasta importante, outra pasta estratégica, mais um técnico. Edgar, como a gente comentava anteriormente, controlador, tem experiência na área de gestão financeira e é outra indicação de alguém muito aliado a Silvio Mendes para comandar a pasta das finanças, que é crucial, que gerencia tudo na prefeitura. Nesse caso, atualizando com fontes, nós temos, portanto, cinco nomes agora na lista. Vale ressaltar, isso é a partir de apurações paralelas que nós fazemos, buscando inclusive os próprios, que confirmaram os convites que receberam, mas estamos aí na expectativa pelo anúncio formal por parte do prefeito eleito, Silvio Mendes. E nomes prováveis, considerados cotados nesse momento, tá? Temos vários nomes que surgem como prováveis, Tiago, que ainda não confirmaram. Vamos ver alguns nomes prováveis para assumirem secretarias a partir do próximo ano. Nós temos aí outro fiel escudeiro de Silvio Mendes. Marco Antônio Alves. Marco Antônio Alves, para a secretaria. Engenheiro. Engenheiro, foi coordenador da campanha de Silvio. Secretaria de Planejamento. Marco Antônio conhece muito bem a estrutura da prefeitura. Outro nome provável que surge na nossa lista, Charles Silveira, aí para a maior reclamação do Terezinense, que é a Fundação Municipal de Saúde. Charles Silveira, podendo assumir a pasta, caso assuma, Silva apostaria na experiência. Charles conhece muito bem, já passou por várias pastas do governo. Outro nome provável que nós trazemos, outro experientíssimo gestor da prefeitura. IPMT, José João, já foi secretário de Planejamento, conhece muito bem ali a estrutura da prefeitura. E está na transição também. Outro nome provável que nós trazemos, o filho de Jeová Alencar, Samuel Alencar, eleito pela União Brasil, assumiria a secretaria de Juventude. Caso se concretize em seu lugar, assumiria o primeiro suplente da União Brasil, lá na Câmara, Geraldinho. Outro nome provável, outro experiente gestor de gestões de Firmino Filho, João Pádua, para uma SDU. Ainda não se definiu. Ordenou já a SDU Leste, ali a do Centro também, tem uma vasta experiência. Isso, foi superintendente da SDU Leste na última gestão de Firmino Filho. E outros nomes também vão surgindo como nomes prováveis. E, claro, aí temos também outro gestor de Firmino Filho, vereador atualmente, não se reelegeu. Paulo Lopes assumiria a Superintendência de Desenvolvimento Rural, aí mais um nome provável dessa lista. Marcos Elvas, ex-prefeito de Bom Jesus, um dos coordenadores, está na transição, ainda não definiu qual pasta assumiria na gestão Marcos Elvas. Alguns outros nomes vão sendo ventilados. Jeová Alencar poderia assumir a Secretaria de Governo, não se confirmado. E Aluísio Sampaio poderia assumir a Sendec. E aí mudaria a composição da Câmara, com a jornalista Samanta Cavalca e o também jornalista Pedro Alcântara. Os dois assumindo cadeiras, um de Ismael e outro de Aluísio Sampaio. Muitas mudanças. Silvio deve confirmar em breve todo esse secretariado. Tá, Silvio, já dá para estabelecer quem que compôs com Silvio, que está contemplado dentro dessa provável composição que a gente está falando aqui? Dá sim, Tiago. Nós temos aí dois partidos sendo contemplados, Progressistas e União Brasil, com a possível presença de três suplentes na Câmara, o que mudaria um pouco a composição. Nós temos aí, dentro daquele núcleo duro da gestão, técnicos aliados a Silvio Mendes, de estrita confiança do prefeito, mas nomes estritamente técnicos. Porque eu conversava ontem, Tiago, pela tarde, em uma apuração, com um interlocutor muito ligado a Silvio Mendes. E ele disse algo que, para mim, ficou marcado. Ele dizia, Silvio é muito mais técnico que político. E a sua equipe, claramente, deve ter também esse tom mais técnico do que menos político do que tivemos, por exemplo, na gestão de doutor Pessoa. Então, essa deve ser a tônica e nós devemos acompanhar, a partir da próxima semana, a confirmação desses nomes. Sobre o vereador Carpejane Gomes, Tássio, está fechado com Silvio Mendes? Fortíssimos indícios, Tiago. Ele e outros vereadores que foram eleitos para primeiro mandato já sinalizaram essa aliança. Quanto a Carpejane, tinha dúvida se o Podemos, o partido que ele foi eleito, aceitaria esse diálogo. O Podemos é da base de Rafael Fonteles. Fábio Abreu é o presidente do partido, ainda não o presidente, mas é o que controla o partido. E nós conversamos com o Carpejane ontem na Câmara e ele foi bem enfático ao dizer que está à disposição do prefeito Silvio Mendes. Vamos ouvir. Tivemos do lado do governador, do lado do nosso candidato a prefeito, Fábio Novo, mas que dia 6 a eleição terminou e a gente sabe que Terezinha, quem ganhou a eleição, foi o doutor Silvio. E a gente foi convidado para uma conversa, uma conversa muito boa, foi muito bem recebido, apesar de não ter votado no doutor Silvio. Mas assim, me convidou para a gente pensar em Terezinha e eu acredito que esse é o foco. A partir de agora é pensar em Terezinha, conversou, me recebeu muito bem e eu também me coloquei aqui à disposição para ele. Não vou ser empecilho nenhum aqui na Câmara e dizer que naquilo que o doutor Silvio precisar do vereador Carpejane Gomes, se tiver ao meu alcance, se for o melhor para Terezinha, ele pode contar comigo sempre. Não é hora de pensar no Podemos, não é hora de pensar no União Brasil, é hora de nós pensarmos em Terezinha. E o Podemos vai estar sim na base do doutor Silvio, caso precise, caso precise do vereador Carpejane Gomes e dos companheiros também que tiveram fazendo parte desse projeto do Podemos, pode ter certeza que nós vamos estar sim do lado do doutor Silvio. Olha, Tassi, ele me parece muito seguro, mas isso está de fato alinhado? Eu conversava com Fábio Abreu, Tiago, e ele deixou bem claro que o Podemos não vai apresentar qualquer dificuldade, qualquer rejeição a uma aliança com o Silvio. É mais um que deve fazer parte da base do prefeito eleito, que vai crescendo, vai se ampliando na Câmara Municipal de Terezinha. Bom, Tassi, o governador Rafael Fonteles deve participar de uma agenda agora pela manhã com o presidente dos Correios aqui na capital. O ministro Wellington vai estar presente também? Exatamente, Tiago. Daqui a pouquinho teremos uma novidade importante sendo anunciada pelo governo do Estado. O governador e o presidente dos Correios, como você disse, além de Wellington Dias e bancada federal, visitam o novo CDU, que fica da CESAP, e vai atuar com um novo sistema de distribuição de medicamentos. O modelo chamado In-House ainda vai ser anunciado, mas pelo que apuramos deve ser uma nova metodologia de distribuição de medicamentos na casa de pacientes que têm dificuldade de locomoção, que precisam de uma assistência maior. O modelo que já é implementado em outros estados, que também deve ser implementado aqui no Piauí, Tiago. O medicamento chegando diretamente até ao familiar, chegando até diretamente à pessoa enferma, essa nova metodologia de distribuição. Daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes no cidadeverde.com ao longo da nossa programação sobre essa agenda. Bancada federal, governador e ministro Wellington Dias cumprindo a agenda daqui a pouquinho. Nós vamos falar disso, mas é agora. A repórter Gorete Santos está ao vivo, vai nos trazer informações sobre a inauguração de uma nova estrutura para a área logística dos Correios aqui no estado do Piauí. E vai passar também dentro da agenda, tem essa parte que o Tássio falou aqui, de um convênio com o governo do estado, governo do estado e Correios, para fim de distribuição de medicamentos aqui no estado do Piauí, medicamentos e insumos. Gorete Santos, bom dia novamente para você. Pois é, Tiago. Inclusive a gente já trouxe a informação aqui no Notícia da Manhã acerca dessa logística que está sendo instalada para a distribuição de medicamentos pela farmácia do povo, proporcionando mais facilidade, mais comodidade para muitas pessoas que têm doenças crônicas e dificuldade de locomoção. Nós estamos, como você mencionou, já estamos aqui com o presidente nacional dos Correios, Fabiano da Silva Santos. Veio para cá para uma agenda, na verdade, bem cheia. Tem também a questão da inauguração das novas instalações também, da agência, do centro também, relacionada à frota de veículos. Então, bastante informação. A gente começa por essa questão dos medicamentos, presidente. Essa parceria que está sendo firmada, os contratos devem ser firmados a partir de agora. O que se pretende fazer, essa possibilidade de expansão para o Estado inteiro? O que já é possível trazer de informação para esse público que necessita dessa distribuição de uma forma mais cômoda? Bom dia. Muito bom dia a todas e todos. Para a gente é um prazer imenso firmar esse convênio, esse contrato com o governo do Estado do Piauí. É um governo que está preocupado bastante com a saúde da população. E nós, enquanto empresa pública de logística do governo federal, sentimos-nos honrados em participar desse processo. Com isso, vai ser possível a gente administrar todo o estoque de medicamentos do Estado do Piauí, evitando desperdícios, economizando para os cofres públicos. Então, isso é muito importante, que é uma parceria entre órgãos públicos. Um órgão do governo federal, que cuida de logística, e o governo do Estado do Piauí, preocupado com a saúde pública da população. Então, com isso, a gente pretende ser mais ágil, entregar os medicamentos da forma que o governo pretende, nos hospitais e também nas residências, assim que possível. Essa é uma iniciativa aqui do Estado do Piauí. Há uma expansão também, ou é uma tendência também para outras regiões do país? Realmente, para nós é um projeto que é muito importante. A gente faz em alguns outros locais, mas o Estado, assim como o Estado do Piauí, para nós, é algo inovador. E, certamente, é algo que inspira outras administrações públicas. Por quê? Porque, com uma empresa pública fazendo essa logística, você tem um controle muito maior, você tem uma administração muito maior desses recursos, porque tudo, a gente está falando de recursos do povo. Então, para nós, é muito importante isso, assim como é importante para toda a população do Piauí. Bom, presidente, a gente falava também da inauguração dessas novas, da ampliação e modernização dessas agências. Principalmente do centro, que é mais dedicado ao atendimento da logística de empresas e de empreendedores, como também do centro que é responsável pelo transporte, tanto aqui na capital, quanto no interior do Estado. O que muda? E essa é uma política de fortalecimento dos Correios? Sem dúvida nenhuma. A gente, quando a gente assume, né, a gestão do presidente Lula, quando a gente assume os Correios, a gente pega uma empresa que estava à beira de ser privatizada, uma empresa que estava sendo sucateada pelo governo anterior, e na gestão do presidente, a diretriz é clara, é fortalecimento da empresa, é fazer com que a empresa sirva a população. Então, é por isso que nós investimos aqui, nós reformamos 23 unidades no Estado do Piauí, alocamos recursos aqui para reformas, para dar uma qualidade melhor de atendimento, cerca de 2,5 milhões de reais. Então, o nosso projeto é fortalecimento, é colocar as agências dos Correios e os centros de distribuição a serviço da população, para que a população entre em uma agência dos Correios e tenha o conforto necessário para o seu atendimento. Um outro assunto, e aí esse tem milhares de pessoas buscando informações, é acerca do concurso. O senhor falava dessa questão, dessa política de fortalecimento, durante muito tempo a gente viu o caminho inverso em relação a essa questão das contratações, agora um concurso sendo anunciado. O que se espera, o que se está, na verdade, se buscando de ampliação, o que está sendo planejado nesse sentido? Essa é uma outra grande política de fortalecimento da empresa. Não se fazia concurso nos Correios há 13 anos. Então, era clara a política de desvalorização e de esvaziamento da empresa. Nós precisamos fortalecê-la, nós precisamos colocar o Correio em um outro patamar. Por isso que se a gente quiser se consolidar como uma empresa de logística, que trabalha para os governos municipais, estaduais e federal, a gente precisa ter quadros novos dentro da empresa. Então, o nosso concurso público, eu vou te dar um dado agora que ainda não saiu, mas ele já é o maior concurso público que os Correios fazem em termos de inscritos. Ontem, a gente atingiu, ao final do dia, 1 milhão e 700 mil pessoas inscritas já no nosso concurso. Então, mostra clara do grande interesse que a população tem em participar conosco, em ser um dos nossos funcionários e mostra claramente a diretriz que está na empresa, que é de fortalecimento da empresa para que ela sirva melhor à nossa população. Muito obrigada, presidente nacional dos Correios, Fabiana da Silva Santos, trazendo informações sobre esses assuntos importantes, programação. A gente já trazia aí antes com o Tássio, né, Tiago, parte dessa programação. Na manhã de hoje, presidente participando dessa agenda aqui na capital, levando em consideração também a ampliação dessas instalações dos Correios em Teresina e essa importante parceria com a Secretaria Estadual da Saúde para a distribuição de medicamentos dos pacientes que são atendidos pela farmácia do povo. Tiago. Muito obrigado, Guarate Santos, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Tássio, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Tiago, um abraço a todos e até segunda. Sextou. Sextou. Tchau.